Quem é o campeão dos campeões Quem é o campeão dos campeões Que do gramado mantém sua glória Que a desportiva confiança Dos operários tem o nome a vitória Sua bandeira Quem é o campeão dos campeões Quem é o campeão dos campeões Outras taças iremos conquistar, esta é a realidade, quem foi rei sempre é majestade. Quem é o campeão dos campeões, e no gramado mantém sua glória, é desportivo a confiança, os operários que promove a vitória, sua bandeira. E agora eu sou campeão em todo o Brasil, sua luta continuará, outras taças iremos conquistar, esta é a realidade, quem foi rei sempre é majestade. Quem é o campeão dos campeões, e no gramado mantém sua glória, é desportivo a confiança, os operários que promovem a vitória. Quem é o campeão dos campeões, e no gramado mantém sua glória, é desportivo a confiança, os operários que promovem a vitória, sua bandeira. E agora eu sou campeão em todo o Brasil. E agora eu sou campeão dos campeões, e no gramado mantém sua glória, é desportivo a confiança, os operários que promovem a vitória. E agora eu sou campeão dos campeões, e no gramado mantém sua glória, é desportivo a confiança, os operários que promovem a vitória, sua bandeira. E aí E aí E aí E aí